Gente, ignorem eu estar mega, mega branca e assim um bocadinho escapulada, mas vocês sabem onde é que nós vamos agora, sabem, sabem, vamos buscar a chave da nossa casinha. Música 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 que eu por acaso até gostava, mas eles destruíram-no todo porque eles, desculpem, eles tinham aqui a televisão e na parede e acho a lareira e tudo mais e quando tiraram, aliás a lareira fomos nós tirámos mas a televisão e o resto, eles destruíram o papel de parede todo, então nós vamos por, ai desculpem a parede vai ser deste tom assim, as paredes e o teto vai ser branco e eu estou aqui na cozinha a lixar estes móveis e depois aquilo também e este aqui e pintar de branco, isto é uma porcaria fazer estas coisas em casa, mas está a chover, portanto não dá para fazer no jardim e é isso, mais logo digo-vos qualquer coisa, vou começar agora a pintar a ver o que é que foi o que é que foi eu não olhei a minha mancha na testa que está ajeitosíssima, apesar de eu estar com base vocês já vão conseguir vê-la muito bem já passou quase, quase não, já passou mais de uma semana desde a última vez que eu gravei alguma coisa em relação à casa estou cansada de subir as escadas e então eu vou vos mostrar algumas coisinhas que nós já fizemos se calhar vocês aqui não vão conseguir ver, mas pronto, a luz está um bocadinho pintamos estes, aliás, isto fui eu que pintei, o mundo só tem andado a pintar paredes pintei este tampo assim deste dourado velho e os puxadores tal como aqui, elas vão ficar as duas aqui nesta parede, aqui também está douradinho e os puxadores, é assim um dourado assim velho meio esverdeado, gosto muito, 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 acho que ficou muito, muito giro depois, aqui primeiro andar, nada se passa a não ser bagunça ah mentira, estou-vos a mentir, estes dois, este e este, eu também pintei, eles eram tipo curto e pinho e assim, porque eles vão ficar aqui neste quarto e eles também já estão pintados e estão aqui este roupeiro vai ser para eventualmente ir lá para o segundo andar a casa de banho, é melhor nem ver e aqui está uma espécie de baguncinha, mas uma baguncinha organizada esta parede já foi pintada eu não sei se vocês vão conseguir ver talvez aqui na janela ficou assim este tom é um creme, assim, ali vocês conseguem ver era suposto ser tudo branco, mas a tinta na embalagem parecia branca, mas depois ficou este creme se fosse branca ficava melhor com o papel de parede mas eu até gosto de ver aqui o creme ali já estão os dois roupeiros limpos e montados e já com alguma roupa dentro e ali está a minha cômoda que ela vai ficar ali ela estava lá no nosso quarto e era onde eu tinha parte da maquilhagem mas entretanto eu vou comprar uma mesa maior e ela vai ficar aqui o resto tudo igual aqui como vocês podem ver está pintadinho era suposto ser cinza, mas saiu assim uma coisa meio rosada mas whatever e aqui já temos papel de parede, finalmente que é tipo assim um... ele é prata e tem tipo uma textura acho que ficou muito gira a combinação do papel de parede com a parede embora a parede não tivesse sido bem cinzenta temos um Nuno a pintar ali uma caquinha que fez na parede da cozinha que vai ficar beijo e eventualmente vai ter papel de parede ali e é isso gente, nada de novo para além disto talvez mais tarde a parede da cozinha tenha papel de parede vamos ver Música 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 Tádio dos Wolfs, importante Música 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 Aprendam, aprendam como é que se faz uma rotunda em inglês Música 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 E não estaciona no Papa de Jónde sem pagar, se não faz é mesmo que a Clara fez Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Também Eu também E aí E aí E aí E aí E aí E aí que eu também ainda não comprei coloquei ali um sofazinho com almofada que é nova diz reserve for the cat umas decoraçõezinhas isto é para pendurar mas por enquanto está aqui então vamos para baixo se adora, anda dorinha este cubículo aqui que vai ser o escritório está cheio de tralha tem aqui as coisas que vão para o beauty home ou seja para o meu closet e para o escritório o meu closet vai ser aqui ele está vazio porque não deve começar a pintar entretanto isto é lixo aqui o espelho por enquanto vai ficar porque eu não sei se vamos aproveitar ou não aquilo é para ir devolver ao B&Q porque nós compramos a mais pronto está completamente vazio aqui esta casa de banho também entretanto ficou pronta agora embora nós queiramos comprar precisa ainda um espelho e nós queremos trocar esta porcaria e aqui talvez umas prateleiras uma coisa assim não sei ainda o que é que vai ser lá em cima também ainda falta uma prateleira porque os meus cremes de corpo e assim está tudo no chão temos aqui um estendalzinho este quarto está isto era o quarto onde nós estávamos a dormir foi primeiro a ficar pronto porque foi onde ficou o nosso ambílio de quarto estava na outra casa temos ali uma adorinha a desfazer a cama pois é assim eu estive a fazer a cama porque a minha amiga chega hoje vem passar cá uns dias entretanto este está quase pronto falta só comprar uns candeeiros e temos que arranjar eles são muito estúpidos aqui este quarto só tem uma ficha aqui atrás da cama e então nós temos que comprar umas triplas ou tipo umas extensões para colocar aqui de lado para conseguir pôr candeeiros ali está assim está o aspirador aqui vais fazer a cama toda né pois é todo é que sim ela é o máximo indo para baixo não há acho que nada sim a casa de banho cá em baixo também já está pronta aqui não há nada de novo então a casa de banho ficou da mesma cor ficou então da mesma cor nós só voltámos a pintar porque ela tinha aqui umas manchas de lexívia e assim e estava na nossa casa de banho lá e entretanto vai ficar aqui e a Adora vem aí correr está aqui uma sapateira que é para nós pormos as botas do trabalho e o chino ainda visita ainda falta pendurar aqui no toalheiro e uma cena para papel higiênico mas por enquanto está assim a cozinha já acho que não tem nada diferente desde a última vez tem aqui um aspirador para ir para o lixo roupa para estender queria vos mostrar uma coisa este taquinho veio do Deloitte que é o nosso banco aqui eles enviaram isto quando o nosso empréstimo ficou pronto ou melhor quando nós recebemos a casa e trazia tipo chá trazia estas coisas que por acaso são maravilhosas de Anes Café Latte e trazia estas pipocas gente e trazia também umas bolichinhas que nós já entretanto devoramos estas pipocas são qualquer coisa do outro mundo são maravilhosas são da marca Yorkshire Popcorn eu não sei se há provavelmente não mas eu quero tentar achar porque elas são muito muito boas outra coisa eu não sei se vocês conhecem este produto ou se há por acaso nunca reparei isto é da Lenor eu sei que esta marca não há aí mas eu já vi de outras marcas são o Unstoppable e isto são umas eu vou mostrar-vos aqui um que tenho que ainda não está aberto isto vem assim com esta tampinha estão a ver eu vou abrir então gente veio com esta coisa que isto é um doseador estão a ver está vazio e depois vocês abrem esta coisa e isto aqui dentro está as minhas pérolas isto é para vocês porem aqui dentro do doseador metem na máquina tipo no meio da roupa na máquina de lavar e gente isto deixa a roupa com um cheirinho muito muito bom este aqui este é o Sun Kiss e foi a primeira vez que eu comprei por acaso até comprei logo hoje e adoro gosto muito deste cheiro todos os que eu já usei é o meu favorito por acaso gosto mesmo muito a Dorinha está na casa de banho dela significa que vou até aqui limpar o traseiro foi só xixi? parece que sim apagar aqui a luz e aqui na sala também está ignorem a bagunça gente lixo para deitar fora brinquedos da Adora os cartões para pintar aqui está a lareira eles tinham aqui uma lareira elétrica aqui que eu gostava imenso de ver mas com a nossa mobília e com a televisão não ficava bem a televisão é demasiado grande esta coisa aqui eu adorava vê-lo lá noutra casa agora não gosto de ver aqui não sei o que é que vamos fazer com ele se vamos tentar vender ou assim e pronto no jardim também não há nada para mostrar porque ainda é de noite a Adora quer ir à rua porque já há dois ou três dias que não vai à rua porque o Nuno pôs para ali mas uma cena na erva porque estava ali erva pequenina que não dava para colher ele comprou aqui não é um pesticida não sei bem como chamar aquilo porque até diz na embalagem que é safe para os animais estão a ver que é tipo seguro só que eu não sei nós não deixamos ir para a rua mesmo assim porque nunca se sabe e é isso gente agora vou pôr o meu traseiro aqui no sofá esperar que o Nuno venha comer qualquer coisa porque tenho fome e dormir como é óbvio depois temos que ir a Manchester por volta do meio dia e qualquer coisa que é mais ou menos a hora que está prevista eu vou chegar e vem uma Dorinha a correr Dorinha ela ainda se sente um bocadinho perdida nesta casa a outra casa era bem pequena e ela aqui às vezes sente-se um bocadinho perdida mas adora subir e descer as escadas é uma coisa impressionante e é super super rápida apesar de só ter três patinhas ok gente por agora é isso então gente vida real estou aqui no andar de cima e vou mostrar-vos como é que estão as coisas antes do tour oficial digamos assim porque ainda faltam algumas coisas que eu quero antes de fazer antes de fazer o tour oficial vamos então porque eu tenho mesmo que me despachar então aqui é a casa de banho do master bedroom do nosso quarto em algum momento está assim tem uns tapetezinhos azuis assim brancos que fica bem com a parede a parede não vai dar para ver mas a parede é assim se calhar ali consegue ver é um verde muito 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 clarinho aqui não sei se já estava de última vez acho que não colocámos um armário com espelho e aqui está outro enorme que é onde está tipo os meus produtos de beleza digamos assim depois o quarto o quarto está um bocadinho desarrumado ignorem gente porque é assim ficaram então aqui os dois roupeiros além está uma sapateira que é onde está os sapatos do Nuno temos um belíssimo candeeiro a nossa cama está um bocado desarrumada a Shimon Mi adoro as mesas de cabeceiro acho que fizeram uma combinação brutal com a cama depois aqui deixem lá ver aqui neste canto ficou esta poltrona assim que nunca é usada acho que o meu sobrinho é a única pessoa que a usa quando vem cá ficaram então os dois móveis ou os dois camiseiros não sei bem como lhes chamar eu pintei o tampo neste dourado assim velho eu acho que vocês vão ver no vídeo eu a pintar de um dourado mais claro mas eu depois não gostaria de acabei por pintar com este e é assim a parede ficou do mesmo tonda da sala e eu adoro esta cor mas eu tenho outros planos para esta parede no futuro depois aqui nada de novo agora sou capaz de vos abanar de todos ser as secadas estamos então no primeiro andar aqui é o escritório que basicamente foi onde ficou os restos dos móveis que nós tínhamos noutra casa que não cabiam é mais ladinho e então está assim nada de novo isto eventualmente no futuro não sei se calhar vamos vender estes móveis ou tentar vender e pôr aqui outra coisa porque isto supostamente deverá ser o cantinho do Nuno depois aqui temos o beauty room adoro warning badass wife on duty isto foi o Nuno que achou numa lojinha qualquer que nós fomos em Leeds e eu adoro-a então o beauty room está assim isto vai ser difícil de mostrar mas está um bocadinho diferente desde a última vez eu mudei um bocadinho tem ali umas tanto com as minhas paletas aqui estão umas estralhas a minha penteadeira uma adorinha gorda ali aqui os onde eu tenho a maquilhagem aqui nesta parede também está um bocadinho diferente tem ali quatro prateleiras aqui está então a poltrona onde eu me sento este quarto supostamente devia ter uma cama a ideia era essa ter uma cama aqui nesta parede só que eu já não saio daqui se tivesse uma cama então olhem o Nuno passava a dormir sozinho e depois aqui estão mais dois móveis a cadeirinha também é nova eu depois faço tour de talhar de tudo isto é só para vocês terem uma ideia aqui na casa de banho do primeiro andar também está diferente nós eu tinha não sei se tinha falado mas ali o lava-mãos estava partido e nós acabámos por comprar assim porque nós tivemos uns problemas nós primeiro comprámos só tipo o lava-mãos sem o pé não dava no pé que estava ali depois comprámos o lava-mãos completo o chão é vinil e então estava cortado à volta do lava-mãos e a base do lava-pé não tapava ficava um buraco então eu não gostei de ver então acabámos por pôr assim um armário que cobriu tudo e foi o ideal já era algo que eu queria a única coisa que eu não gosto muito é aqui da bacia que é um bocado estreita mas é um problema daqui e depois ali temos outro móvel com espelhos que vocês já viram aqui está então a belíssima da dispensa e depois aqui o quarto do primeiro andar que é o quarto das visitas está sempre com a porta fechada porque adora entrar aqui e suja tudo então está basicamente igual eu acho desde a última vez está aqui a nossa antiga cama e aqui estão então os dois roupeiros sai e depois esta parede aqui é a parede das escadas para irmos para o resto de chão que está a começar a ficar composta ainda falta muita coisa mas aqui em frente tem uma plaquinha que veio da mesma loja daquela do Bedass Wife que eu vos mostrei que não gostou muito então está aqui e depois aqui no primeiro no resto de chão digo a casa de bem está basicamente igual eu acho acho que não tem nada de diferente ela já era desta cor nós só voltámos tipo a pintar por cima porque ela tinha umas nódulas de lexívia e assim aqui é o corretor não há nada de novo ali a sala tem umas coisinhas novas isto é o sofá que estava na nossa antiga casa e temos mesa e tapete finalmente mas não temos decoração portanto é isso o resto está tudo igual exatamente igual o jardim então nem vos vou contar que está eu detesto o jardim como está mas por enquanto vai ficar assim porque há outras coisas que nós temos mais prioridade aqui e a cozinha a cozinha deve estar um bocadinho desarrumada até nem está pior está ali o lixo a cozinha acho que também está igual desde a última vez que vos mostrei a cozinha está basicamente completa por agora só falta mesmo ali um candeiro porque ele e eu não conseguimos decidir o que é que queremos eu quero uma coisa ele quer outra e eventualmente no futuro quando houver money money eu quero mudar a cozinha e quero fazer a cozinha desde esta parede até ali ao fundo mas isso é só quando houver dinheiro quanto a planos futuros quando houver tempo nós queremos mudar os tapetes porque os tapetes não estão em muito bom estado mas antes de mudar os tapetes provavelmente nós vamos fazer roupeiros embutidos no quarto do primeiro andar no quarto das visitas de uma parede à outra e provavelmente no nosso quarto também e é isso gente quanto a mudanças depois eu faço tour tipo de cada divisão ou assim a dizer de onde é que é cada coisa e preços e assim e por agora é isso é isso